Um drone levaram a polícia de São Paulo a retomar a operação de busca a um escoteiro que desapareceu há 38 anos. O dia de trabalho foi intenso na base do Pico dos Marins, em Piquete, a 200 quilômetros de São Paulo. Equipes da Polícia Civil e Científica, bombeiros e polícias militar e ambiental, iniciaram uma nova fase na busca pelo escoteiro Marco Aurélio Simon. Marco Aurélio tinha 15 anos de idade quando desapareceu em 8 de junho de 1985. Ele subiu o Pico dos Marins com o líder de escotismo e três colegas. No meio do caminho, um deles se machucou. De acordo com os depoimentos na época, Marco Aurélio se ofereceu para ir procurar socorro e nunca mais foi visto. Durante 28 dias, 300 pessoas vasculharam a mata. A polícia encerrou as investigações cinco anos mais tarde, sem conclusão. Em 2021, a polícia decidiu reabrir o inquérito, depois que o pai do escoteiro recebeu uma informação de que o corpo de Marco Aurélio teria sido enterrado na região dos Marins. Novamente, nenhum vestígio foi localizado. Nesse momento, novas tecnologias foram implementadas, novas tecnologias foram apresentadas, tecnologia nacional. É uma alta tecnologia que foi colocada à nossa disposição e somente é possível aplicá-la, porque nós estamos exatamente em 2023. Agora, os policiais estão usando inteligência artificial para identificar possíveis covas no meio das montanhas. Um drone levando um georradar, um aparelho que consegue identificar vestígios humanos embaixo da terra, mapeou a área. A gente teve que treinar a inteligência artificial, interpretar esses dados do georradar e localizar essa combinação de terra, que a cova é terra, e ossos. A polícia mapeou cinco áreas na montanha que serão escavadas. Esse aqui é o primeiro ponto onde as escavações começaram neste primeiro dia de buscas aqui na região do Pico dos Marins. Desse ponto para trás, a nossa equipe não pode passar pelo risco de contaminação e até por isso que nós estamos utilizando esses equipamentos de segurança. O irmão gêmeo do escoteiro diz que sua fisionomia pode ajudar na descrição de como o Marco Aurélio estaria hoje. Nós éramos iguais. Para você ter uma ideia, tem fotos nossas de criança que eu tenho dificuldade de saber quem era eu e quem era o Marco Aurélio na foto. Eu sei que hoje, por mais recurso que tenha de envelhecimento, esse tipo de coisa, nada substitui um irmão gêmeo. Para o pai, a retomada nas buscas reacende a esperança de solucionar o sumiço do filho. Pode ser uma esperança triste, mas que coloque um ponto final nessa história. Qual a próxima presença se você quiser. E aí E aí E aí